Gente, eu engasguei comigo mesma. Eu disse para o presidente Obama que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dente frício, ela dificilmente volta para dentro do dente frício. O dia da criança é o dia da mãe, do pai e das professoras, mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás, o que é algo muito importante. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E por que hoje? Porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia, porque eu vinha para cá. Ter uma forma de você estocar, porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver e acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. A questão da ciência, da tecnologia e da inovação, porque ela transforma o mundo. E é isso que a ciência faz, Aldo, desde a Arca de Noé. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando no furacão, no furacão, não furacão não, em Fukushima. Como é que chama? 4 para 13 dá 7. O estado de São Paulo começou a chover muito e o pessoal está saindo da chuva, com razão. Então o pessoal que não está protegido está saindo da chuva. É bom que chova, mas tem hora que quem está na chuva não quer pegar a chuva. Então é essa contradição sempre. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Ele disse para mim que ele é o único prefeito do Rio de Janeiro do mundo e isso o torna uma pessoa especial. E eu cheguei à conclusão que ele é o melhor prefeito das galáxias. E não é da Via Láctea. É de uma galáxia chamada Rio de Janeiro. Uma galáxia especial. Eu estou saudando a mandioca. E aí E aí E aí Obrigado.